Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os filhotinhos de periquito que nasceram. Aí eu vou estar retirando o ninho aí para vocês verem. Olha aí, gente, os filhotinhos. Está com três filhotinhos, tem um bem novinho aqui, mais esses dois. Está meio sujo ainda porque é a primeira cria que eu tiro. Eu acho que eles são muito novinhos, então eu não estou querendo pegar neles por enquanto. O vídeo é só para mostrar mesmo para vocês que eu consegui tirar os filhotinhos. Falta um ovinho, mas eu acho que está até leve. Eu acho que ele morreu aqui dentro. Eu vou fazer a ovoscopia. Aí está aí, três filhotinhos de periquito. Primeira minhada, segundo casal que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não tenho muito o que falar, só queria mostrar mesmo para vocês. Eu vou guardar ali o ninho de novo. E aí, o ninho. Nossa, eu estou muito feliz. Eu quis compartilhar isso com vocês porque faz tempo já que estou tentando tirar filhotinhos de periquito e não consigo. Está aqui o papaizão, olha. O papaizão lindo. E a mãe albina. Eu coloquei o ninho e ela já foi até lá para dentro. E está aí, três filhotinhos aí dentro do ninho. Agora, falta esse aqui, que é o mestiço com a fêmea. Mas eles ainda nem cruzaram. Ela de vez em quando entra lá dentro. Eles fazem carinho no outro. Eles dão comida para ela junto, mas ainda não chegaram a cruzar. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Gente, se vocês estão criando ou começando a criar, não desista. Tem que ter paciência, tem que se dedicar. Tem que tentar, se não der certo, tenta de novo. Vai tentando até conseguir tirar o resultado. Eu faz pelo menos seis meses que estou tentando tirar a filhote de periquito. E eu consegui agora. Seis meses depois. Não desse casal, né? Era um outro casal, mas a gente vai tentando, vai mexendo até conseguir. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Curtir nosso vídeo. E até a próxima.